Pessoal beleza, eu queria só passar uma dicasinha, é pouca coisa, é simples, mas aí tem muita gente que não sabe né. Carregamento, peso a escavadeira, a escavadeira não foi feita para carregar peso, tá certo? A escavadeira foi feita para escavar, algumas pessoas ignoram isso, acham que a gente, as vezes fala, as vezes vem carregado, as vezes o engenheiro, uma coisa, que as vezes também nem fala, nem sabe disso também. A gente fala que não pode carregar peso em escavadeira, a escavadeira foi feita para escavar, não foi feita para carregar peso. Você não pode carregar peso em escavadeira pelo seguinte, a bomba hidráulica da escavadeira é muito diferente de um MUC, muito diferente de um guincho, tá entendendo? Se eu não me engano, eu não sei direito não, porque eu não estou bem a par não, mas eu tenho certeza que esse guincho e MUC, essas coisas, eles tem tipo uma trava na bomba, alguma coisa desse tipo aí. Porque a escavadeira não pode, você não pode segurar a escavadeira, acelerar no caso assim, ó, né, tá acelerado aqui, eu levanto esse peso aqui, fico com ele o tempo todo aqui, tá forçando a bomba lá, tá certo? Tá forçando, pode dar vazamento, pode dar vazamento interno na bomba, pode estragar algum reparo da bomba, pode estragar reparo de cilindro, tá entendendo? Pode dar vazamento de cilindro interno e externo, tá certo? Pode acontecer também da estrutura da máquina, pode acabar com a estrutura da máquina como se fosse, vamos dizer assim, trinca e solda da estrutura do chassi da máquina, entendeu? Ou entortar o chassi da máquina, que tem um jeito que vai pra achar que ele tá brincando, mas é sério, tá certo? Então, o jeito certo, mais certo, por pouco período, pouco de tempo que você tem que fazer, é que, se for carregar peso, se tiver espaço suficiente, carrega desse jeito aqui, ó, no bico da esteira, atravessado. Por quê? A estrutura da escavadeira, ela é em X, tá entendendo? Então, o suporte dela são desse lado aqui, são em X, tá certo? O chassi, então, a carga máxima dela, ela só sustenta desse lado aqui, do lado da escavadeira, do lado da esteira aqui, atravessado, tá certo? Transversal, no caso. Então, era isso que eu queria passar. Cuidado, porque pode estourar cilindro, pode estourar bomba, tá certo? Estourar mangueira, tá certo? Isso aqui não é um guincho, não é um muque, tá certo? Isso aqui é pra escavar, feito pra escavar. Aí, acontece, que nem já aconteceu comigo, trabalhar em gasoduto e segurar um tubo, não sei quantas tuneladas aí, se eu não me engano, essa máquina de 21, ela deve levantar no máximo aí, no máximo aí, 5 mil quilos, tá certo? 5, tem 4, 5 mil quilos, tá certo? Se eu não me engano, tem umas que é 6, se você é da Cate, que tem um, no catálogo lá, tá explicando que pode ser até 6. Mas aí é bom não evitar colocar 6, coloca 4, 4 mil quilos, é um bom peso, né? Que não seria o correto, o correto seria não carregar, se tivesse um muque ou um guincho, tá certo assim? Eu que eu queria passar pra vocês, pra ter cuidado, não ir na conversa de ninguém. E, não, pega ali, levanta aquele peso ali, não fica embaixo de máquina com peso, principalmente escavadeira, tá certo? Não fica embaixo, pode estourar um silêncio, qualquer uma mangueira dessa que estourar aí, pode ser até do comando ali. Estourou uma mangueira dessa, desceu aí e mata alguém, tá certo? Que ela não é feita pra isso, tá certo? Então, um abraço aí pra vocês, eu queria passar só isso, espero que vocês tenham entendido, ou se preocupem em entender. Os que não se preocupem em entender, ficam brincando. Preste atenção pra depois não matar e não morrer também, né? Que o principal não é nem matar, é o cara morrer também, junto, tá entendendo? Então, é isso aí. Então, só o que eu queria passar era isso agora, tá certo? Então, o certo seria isso, andar com a máquina assim, atravessada, né? Transversal, desse jeito aqui, ó. Tá certo? Com o peso, já que vai ter que carregar o peso, como eu tô tendo que carregar agora, Mas é por pouco período de tempo e... Um pouco período de tempo e vai ser rápido, é pedra pequena, pedra de o quê? De 1.500 kg, 1.000 kg, por aí. Não é mais do que isso, tá certo? Essas pedras que eu tô ganhando aqui é de 500 a 1.500 kg. Já é um peso razoável, né? Mas aí é pouco tempo, eu não fico com ela suspensa, tá certo? Evitar ficar com a máquina com um peso. Você pega, carrega uma caçamba, passa o tempo todinho com ela aqui, ó. Cheia, né? Passa o tempo todinho com a máquina, com a caçamba cheia, assim, ó. A caçamba cheia o tempo todinho lá. Quando tiver carrega uma caçamba cheia, baixa a concha, tá certo? Deixa a concha lá embaixo, tá certo? Pra descansar a bomba lá, dar um tempinho na bomba, tá certo? Pra evitar desgaste excessivo da bomba ou excessivo de algumas peças da bomba, tá certo? Que vai estar forçando lá. Então, um abraço aí pra vocês aí. Meus amigos e aqueles lá, só os bois mesmo. Então, um abraço aí pra vocês, espero que tenham entendido. Falei bem rápido, porque aqui tem muito tempo também, né? Tá certo? Um abraço aí pra vocês aí, espero que tenha tudo certo. Espero que aproveite o que eu tô falando. O que eu tô falando, tentando ensinar, é o que eu já passei, o que eu aprendi. Tem coisa que eu vou ensinar que é errado, mas eu vou ensinar pra ninguém fazer, tá certo? Eu vou dizer como é que é pra ninguém fazer. Beleza? Abraço aí pra vocês aí. E aí E aí E aí E aí E aí